Aldenês, bem no momento tumultuoso de fechar o canchão, teve um rompante de risadaria. Motivo? A fala de Clóvis Inácio, o viúvo, movido por forte emoção, o vagabundo que é famoso por ter uma penca de amantes, resolveu romanticamente dizer, Lá se vai a única mulher que eu amei. Tão logo sua fala varou o silêncio da sala, que só era quebrado pelo ruído dos parafusos que o agente funerável atarracava, selando de vez a falecida no seu tubinho de cedro, Samira Degnalda começou a rir, um constrangimento geral. Geralda Salatiana, irmã da defunta, limitou-se a pedir, cala-se a boca, infeliz, mas de nada adiantou. Então, tá vendo? Olha aqui. Geralda Salatiana é um nome bom. É, Geralda Salatiana. E não é mais com o seu sotaque cearense, Salatiana. Salatiana, ficou melhor. Meu Deus. Conseguiu piorar. Ai, meu Jesus. Imagine perder a cabeça com Salatiana. Não, não dá. Eu tenho um nome. Mas confessa aí, Simone, qual que é aquele que você tem lá dentro? Salatiana, se ela perde! Volta! Ô, Simária, eu acho que ela já sabe qual é o nome. Ela sabe, ela não tá querendo... Claro que ela sabe. Mãe sabe tudo. Mãe sabe tudo. Eu vou botar a José Nilda logo, de uma vez. José Nilda. Conta pra gente qual que é aquele que mais comicha dentro de você. O nome? Bota os quatro aí pra você poder ficar na dúvida, entendeu? Aí a gente depois adivinha. Sim. Nenhum? Hã? Gera Estrelda. Nenhumzinho? Segredo, né? Gera Estrelda. Não, eu gosto do nome antigo, que a gente tinha sugerido. Maia, eu gosto de... Simária. Também é bem lindo. Lindíssimo. Simária. Deixa eu ver. Genoveva, não é bom, não? É que eu anotei no WhatsApp. No WhatsApp, não. No bloco de nome. Um monte de nome pra eu ligar com o povo. Pra escolher. Genoveva é ótimo, eu acho. Fazer um sorteio, na verdade. Porque o Henrique gosta de... O Henrique já deve ter te dado uma sugestão. Eu. Ah, como é o nome da vizinha lá que ele chama? Luísa. Luísa também é bonito. E já tem música, né? Ah, mas tem tanta Luísa na... Eu gosto de outro nome. Deixa eu lembrar, gente. O Cacá gosta de Zara. Ah, eu te dei uma dica linda. Rúlia. Lembra? Uma rena de loja. Que eu te falei. Rúlia. De Zara? Rúlia. É lindo? Eu acho. De Zara. De Zara. Ô, Simone, para. Não existe. Rúlia. Rúlia é lindo. Rúlia. É chique. Rúlia. Rúlia. Rúlia não é com R, não, né? Rúlia não é com o J, baby. Mas aí o povo vai falar Júlia. Será? É, claro. No Brasil, sim. É. É verdade. E vou estar... Ana. Noa. Noa é o nome do meu sobrinho. Mas ele é menino. Cara, eu... Sabe que tem Noa menina e Noa menino. Você sabe disso, né, padre? Noa, é? É. O meu sobrinho chama Noa, filho do Juninho. Só que Noa feminino é N-O. Noa masculina é N-O-H. O que é isso, gente? Bolo de milho que eu fiz. Vem comer. Eu já comeram a metade. Nossa, que delícia. Até salivei. Muito gostoso. Até salivei. Arroz, feijão. A gente tem uma linguiçinha. Frita, calabresa. Você lembra? Arroz, feijão. Arroz, feijão, calabresa. Que você fazia. Fala, filhote. Eu tô com cachorrismo. O que é isso? Cachorrismo? É. De vez em quando eu fico latindo, assim, ó. Chegou de imitar cachorro, hein? Chegou. Olha, tá vendo? Nossa. É contagioso. Gente... É, eu peguei o vírus do cachorrismo. Eu achei que você tava falando por você ter um temperamento de cachorro, não um latido. É, é de latimento. Toda hora ele sai com uma, aqui. Ô, meu parceiro. Se fosse o temperamento, seria mais difícil. O comportamento é mais difícil de domar. Né? Reveling. Reveling. Reveling times. Maraíra. Maraíra. Maraiara. Maraíra foi como a Ana Maria Braga me chamou naquele programa. Tu lembra? Simone Maraiara. Com vocês? Simone Maraiara. Maraíra. 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 Ana Maria Braga te chamou de Maraíra. É mesmo. Não, eu não ia pedir. Maraíra é Maraíra, sei lá o que foi. Foi, eu falei assim. Pode ser, né? Quem sabe? É uma boa opção. Esse aqui é um nome ótimo. Geni. Geni. Ela recebeu a mensagem da Geni aqui. Amores, nós vamos deixar esse... Olha, depois eu vou te mandar um zá, bonito. Apaga todos os outros. Aquele número agora. É uma coisa mais difícil de saber, porque são 300 números. Cada semana você manda número. Aí eu não sei. Eu nunca sei quem é você. Não, mas pode confiar que esse daí já tem uns tempos e esse vai permanecer. E eu tô com saudade de tu. Eu vou te ligar. Muita saudade também. Beijo pra vocês duas. Prazer enorme falar com vocês. Beijo em todo mundo que tá nos acompanhando aí. Amém. Um beijo pra todo mundo. Então vocês, muita saudade. Manda um beijo pra quem? Pra galera que trabalha contigo, que a gente também adora eles. Vou falar pra eles. Obrigada. Todo mundo pergunta por vocês quando vocês vão aparecer. Oh, meu Deus. Tô morrendo de saudade de todo mundo. Quando puder e tiver liberado aí a estrada, nós já pegamos o carro e vai aí. Ou vem pra cá, moço. Pra gente fazer comida aqui em casa pra tu. Vocês estão recebendo visita? Claro. Porque a gente sabe que tá fazendo o teste do Covid pela mensagem e não recebe. Eu mando... Combinados, então. Então, chegar aí de roupão, tudo bonitinho. Chegar tipo um astronauta. De burca. Viu? Então tá bom. Te amo. Beijo pra vocês. Beijo. Tchau, meus fãs, meus amigos, queridos. Gente. O Fábio é a melhor pessoa do mundo, Padre Fábio. Pensa num cara sensato, inteligente, coração bom, humano, incrível. Ele é luz. Ele é sensacional. A gente te ama muito, viu? Obrigado sempre por esse carinho e é muito bom ter você como amigo. Tô morrendo de saudade, morrendo de saudade, espero te ver logo. Beijo. Se Deus quiser. Vai ligar pro fã aí, só a última vez, porque nós não ligamos pra nenhum, gente. Oh, meu Deus. E nessa loucura de dizer que não te quero. Isso já foi, né? Isso já foi, né? Uma vez. Talvez. Talvez, talvez. Talvez será, esta história não tenha final. Eu não sei, não sei porquê, eu te sinto tão distante de mim. E apesar que eu lhe entendo de mim, tal vez é tarde, eu não tenho nada que hacer. Não sei. Ei, deixou-te aí alguém. Talvez eu desgaste, talvez. Alguém, alguém para falar conosco, alguém para compartilhar um pouco de suas histórias conosco. É, boa. Eu gosto desse nome. Também gostamos. Tentei e não deu, gente. A pessoa não atendeu, a pessoa não atendeu, gente. O neto, o povo hoje tá meio sofrido, viu? Nossa. Tá ruim. A internet não tá boa, não, gente. O que a gente vai comer, né? Eu tô com a barriga cheia, graças a Deus. Nossa, eu tô com fome. Eu tenho que comer alguma coisa. Eu já come mal, assim, um pouquinho. Essa é uma coisa leve. Uma coisa leve? Sobo. Isso dá certo. A gente vai fazer a última tentativa, porque a gente tá há muito tempo aqui já. Acho que vai até acabar essa live, viu? Não tem uma hora não que a gente tá fazendo essa live. Deve ter. Melhorei, meus amores. Estou bem. Na verdade, não melhorei. Eu tô curada, graças a Deus. Foram 15 dias de confinamento dentro do meu quarto. Mas só gratidão, gente. Só vitória, irmão. Só vitória. Só vitória, irmão. Ninguém tá conseguindo, né? Conectar. É, gente. Eu já tentei umas quatro pessoas. Eu não tô conseguindo conectar. O neném tá bem. Tá tudo bem. Graças a Deus. Tudo maravilhoso. Tudo ótimo. Caiu. Só vitória. A internet tá ruim, dá. Ô, meu Deus. Tinha que fazer a internet tá horrível, né? Assim, não tá boa, não. É, não deu. Não deu. Vou cantar a modinha pra encerrar, vai. Qual? Essa música tá em primeiro lugar na rádio, né? Tá donada, essa musquinha, né? Tem domingo que ela bate em primeiro lugar. Tá sempre assim, entre as mais tocadas do Brasil. Terceiro, quarto, né? Tem que ter uma semana que bate o primeiro. Graças a Deus. Ó, vai lá no YouTube e assiste a Moreco, que daqui a pouco tá chegando a 100 milhões de acessos. Eu preciso de vocês. Tá osso sem você, tá osso. Tô que nem cachorro louca, abandonado. Jogado no meio fio. Tá osso sem você, tá osso. No calor faz frio. Minha alegria sumiu. Sem minha costelinha. Sem dormir de conchinha. Sem meu bebê, por Deus. Ave Maria. É var de noite e dia. É muita covardia. Eu te ligar, cê não atender. Cê tá pedindo pra eu morrer. Ah, joga pra mim não é desgramada. Amor eco, amor eco. Pois se você voltar eu saio do boteco. Amor eco, amor eco. Tô com saudade desse nosso nheco. Nheco do nosso, nheco do nosso. Vai ligar aí. Tô com saudade do nosso, nheco, nheco. Chama. Beijo, coleguinhas. Ó, domingo tem The Vice Kids. Meio dia e 45. A gente espera vocês. A gente se encontra. Até lá. Boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite.